Chegou a hora da sua participação no quadro Você no SP, a gente volta a falar ao vivo com o Rafael Pasquim. Quais são os destaques de hoje, Pasquim? Flávia, a gente começa com a imagem dessa calopsita bem esperta, é o Calu. Ele dorme no quarto com a dona e sabe o caminho para chegar até lá. Quando a noite vem, o Calu já pega o caminho aí do quarto, vai para a própria caminha e aí ele consegue descansar. Está vendo? Está indo aí para o quarto, daqui a pouco ele chega lá na caminha e já dorme, porque já está na hora, né Calu? Agora é a vez do gato Billy. Quando a sede bate, ele gosta mesmo de tomar água bem fresquinha e corrente direto da torneira. Quem registrou e mandou para a gente foi a Luísa de Franca. E a gente termina com a Penélope. Parece que a cachorrinha está estranhando a escova de cabelo que fica aí perto da caminha dela. Ou será que a Penélope está querendo um penteado especial, hein? Quem gravou e mandou para a gente foi a Júlia Machado de Franca. Participe você também do Você no SP. Mande seu vídeo aqui para o WhatsApp da Record TV no número 1699305-4405. Não esqueça de dizer o seu nome, o nome da sua cidade e também o nome dos pets e das pessoas que aparecem no vídeo. Para rever as participações, compartilhar com os amigos, acesse o site da Record TV Interior. O endereço está aí no vídeo, é o recordtvinterioresp.com.br. Chico, Flávia. Obrigada, Pascuinha. A gente se encontra novamente amanhã. Até amanhã. Até. Até amanhã.